Atenção, a gente dá a sequência, a gente começa falando a respeito de um casal que foi esfaqueado em Dracena. O homem morreu e a mulher está internada em estado grave. O crime foi em um bar da cidade. Vamos falar sobre esse caso acionando a nossa equipe a partir de agora, posicionada em todas as cidades da nossa região. Jéssica Tábuas. Jéssica Tábuas já está posicionada e traz esse caso triste, hein, Jéssica? Infelizmente, mais um crime passional. Conta pra gente o que a polícia sabe sobre esse crime, esse assassinato e a tentativa de assassinato. Bom dia. Oi, Sandro. Bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham neste início de semana. Realmente um caso triste que chocou a cidade de Dracena, que tem 45 mil habitantes. Uma cidade, Sandro, onde as pessoas se conhecem. Na noite de ontem, a polícia foi chamada então pra atender essa ocorrência, onde duas pessoas haviam sido esfaqueadas em um bar bastante conhecido e movimentado da cidade, que fica ali na avenida José Bonifácio. Chegando nesse estabelecimento, a polícia já encontrou as vítimas, um homem de 40 anos e uma mulher de 45 anos, deitadas no chão com bastante sangramento. O resgate foi chamado e levou essas vítimas para o pronto atendimento municipal. Mas chegando ali no local, o homem de 40 anos já acabou morrendo devido ao ferimento que ele levou de faca na região do abdômen. A mulher de 45 anos, Sandro, que também foi atingida na região da barriga com uma faca, foi submetida a uma cirurgia e segue aí em observação médica. Agora, segundo o que consta no boletim de ocorrência, Sandro, um comerciante da cidade de 39 anos teria sido responsável por praticar esse crime na cidade, viu? Segundo informações, ele teria tido no passado, esse comerciante, um relacionamento com uma das vítimas, a mulher de 45 anos. E por motivos de ciúmes, de ver ela ali com outro rapaz, ele decidiu então entrar no bar e simplesmente esfaquear os dois, que acabou tendo aí, registrando como homicídio e tentativa de homicídio. Esse homem, depois do crime, ele fugiu em uma motocicleta e até agora não foi encontrado pela polícia, viu, Sandro? Olha, aquele sentimento de posse, né? Recentemente, a gente teve um caso semelhante em Catanduva, né? O ex-marido da mulher também entrou numa choperia, só que com uma arma de fogo acabou matando ela e o atual companheiro. E infelizmente, nesse caso aí, mais um crime passional, uma pessoa que muitas vezes não aceita o fim do relacionamento, né? E quando nota que a pessoa já está dando sequência na vida dela, né? Faz o pior. O cérebro humano é realmente difícil de entender, né? A pessoa acha que é dona da outra e aí vem aquele sentimento ruim e a pessoa acaba tirando a vida de uma pessoa. E como é que está o estado de saúde da mulher? Você tem informações atualizadas, ô Jéssica? Ela segue internada, viu, Sandro? O estado de saúde é considerado grave. Afinal, ela foi ferida com essa faca na região da barriga, mesmo ferimento também que levou aí à morte do homem de 40 anos. É, o ferimento, a faca é muito mais grave até, é lógico, dependendo das circunstâncias, mais do que a arma de fogo, né? As consequências são terríveis. A gente continua acompanhando esse caso. Qualquer nova informação você traz pra gente ao longo do programa. Muito obrigado, Jéssica. Jéssica.